Música E aí pessoal, beleza? Vou deixar pra vocês aí uma pasta de arquivos mídios aí do João Neto e Frederico, tá? Vai ficar na descrição do vídeo aí o link, você baixa, depois que você baixar você coloca a senha que eu falo aqui no vídeo, tá bom? Veja o vídeo pra saber a senha, vou colocar alguns aí pra tocar aqui pra gente ver, tá? Esse aqui é um popurri que tem três músicas do Leonardo, cantada pelo João Neto e Frederico, tá? Música 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 Pessoal, entre no canal aí e dê uma olhada nos vídeos que tem bastante arquivos, tá? Essa pasta aqui tem bastante arquivo com letra, tá? Mas tem uns que não tem também, tá? Música 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 Pessoal, se inscreva no canal aí e veja os vídeos pra motivar a gente a postar mais, tá? Quando você estiver vendo o vídeo aí, você vai no link na descrição, vai estar na descrição do vídeo o link, você baixa, tá? Aí depois que você baixar você coloca a senha. Então pessoal, lembrando vocês que aqui é arquivo MIDI, tá? Aqui no caso meu que eu faço o vídeo, eu só coloco aqui no notebook pra fazer o vídeo e pra ver alguns, né? Mas aí quando você pôr no seu teclado, vai ser a qualidade boa, tá? Ou então você pegar e ampliar, né? Pessoal, a senha que eu vou fazer pra essa pasta aqui vai ser Neto, tá? Quando você baixar, você baixa o normal, né? Quando você for extrair os arquivos que vai pedir a senha, aí você coloca a senha Neto, tá? Tudo com letra minúscula, tá bom? E dá tudo certo. Valeu então! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.